Bom galera, nesse vídeo, depois de muito tempo, literalmente mais de um ano, faço aí um sobe ao mundo com esse youtuber. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e eu espero que vocês gostem. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Flick começando aqui mais um vídeo com o Lene. Fala Lene! Fala Flick Nelson, mano. Tá ligado que nós vamos fazer hoje, né mano? Ah, eu sei, mas assim, faz muito tempo que eu não faço isso, então provavelmente eu vou estar meio enferrujado, tá? Não é o vale pra passear. Você tá treinando isso aqui ou não? Calma aí, primeiramente já começou com uma desculpa, é isso mesmo, amigão? Não, mano, é que assim, não é desculpa quando é uma verdade. Se você ver o último Sobe ao Mundo que eu fiz na minha vida, inclusive eu já acabei de falar, né? O que a gente vai fazer hoje? Sobe ao Mundo, basicamente foi, sei lá, um ano atrás ou um pouco mais que isso? Hum, é, mano, é bastante tempo mesmo. O meu foi um pouco mais recente, mas também faz, tipo, acho que pelo menos uns 4, 5 meses, tá ligado? Mano, eu vou até ver aqui que eu fiquei curioso agora, cara. Sobe ao Mundo Flick. Mano, eu acho que realmente faz mais de um ano. Faz mais de um ano. Faz mais de um ano. Não, então, pô, agora é uma data histórica hoje, pô. É, exatamente. Tomando uma coça pro Lenezinho, tá ligado? Tá falando muito, já pode começar já, tá falando muito, velho. Tá falando muito aí, ó, já comecei. Um, dois, três, três, aí que isso? Peguei já, tô indo. Bora, 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 bora. Meu chat tá desativado aqui, tá gravando, né? É bom que tudo esteja mostrando aqui, ó. Não veio. Tá tudo gravado, meu. Ih, eu peguei, amiga. Você pegou? Você começou roubando, ó. Peguei, peguei. Mentira, velho. Eu já peguei. Ó, ó, mais um gírio e vou pegar outro, né? Aí, peguei, peguei aqui, peguei dois. Não veio, não veio. Vai, vai, vem, vem, vem. Nossa, essa montaria tá me deixando tão rápido que tá até atrapalhando, velho. É que você fica trombando nas coisas, né? É. Aí veio já? Não, aqui não. Ainda bem. Nossa. Você pegou? Não, ainda não. Eu deixei uma lock bowl aqui, 49. Mano, eu tô com 51, mano. 51 é melhor, será? Pô, não sei, mano. Eu tô ligado que acima de 60 não vem. Tipo, acima de 60 é muito ruim, tá ligado? Aham, eu deixei 49 aqui e peguei um também. Opa, peguei aqui num giro só. Ah, não. Aí. Ah, não, você tá trolando. Peraí, tá ligado, mano? Não tô. Não tô, tá no vídeo. Aí, ó, peguei aqui. Cadê? Ai, cadê? Mano, tem alguns mundos que parece que segura a gente, né? Que trava, né? O Mob Psyche é um deles. Juro, mano. Nossa, não. Tem alguns mundos meio pessoais, mano, que eu não saio, juro. Esse aqui é um deles. Esse aqui? Ah, veio. Nossa, veio. Só foi eu falar. Nossa, aqui não veio, mano. Ah, você jogou isso pra mim, velho. Não, eu te amei exatamente pra isso, amigo. Ah, não veio. Não tá vindo, mas... Opa, veio mais um, não giro só. GG, galera, desista. Que isso? GG, que acabou pra mim, galera. Ó, mais um no giro, mais um no giro. Eu vou mudar a minha sorte aqui, vou botar mais. Botei 57. Vamos ver se vem. Nossa, 57 eu não sei, amigo, porque fica muito alto. Vamos ver. Ah, não tá vindo de jeito nenhum. Não, testa aí, testa aí. Ah, calma aí, não. Eu achei que tinha vindo, só que não veio o Mítico, só. Calma aí. Mano, não tá vindo mais. Eu acho que bugou. Acabou. Não, não bugou, não. Eita, veio mais um pra mim. Mano, eu acho realmente que bugou, galera. Aí, ó, vocês tão vendo, não tá vindo. É impossível não vir desse jeito. Mano, na minha opinião, isso é choro, amigão. Não, eu tô falando sério agora. É impossível não vir desse jeito. Como que não ficaram que não é, mano? Acho que a Lucky... Acho que a Lucky que o Tô tá bugada. Olha lá, galera. Mais um, mais um. Tá bacana aí, mano, se eu sobe a onda aí sozinho. Aí, veio. Aí, ó, viu? Você falou que tava bugado. É, mas eu troquei de sorte quatro vezes até achar uma boa aqui, né? Não, mas olha aqui, o que eu te falei no início do vídeo. Eu falei que acima de 50% vai ser 60%... Não, eu acho que eu tô pegando seguido aqui. Eu acho que eu tô pegando. Pô, eu peguei mais um também. Eu acho que eu tô pegando em um giro aqui agora, tá? Ah, eu quero ver então. Eu acho que eu tô pegando em um giro aqui. Tô pegando em um giro tudo aqui. Tá pegando tudo em um giro, amigão? Tô, tô. Já tô no mundo 20 já, mano. Caraca, o cara é alto e flash do Saber Mundo. Mentira, eu tô no Kimetsu aqui. Bugou. Aí, baixei já, boa. Mano, só pra mim, tipo, buga o giro e dá dois? Sim, às vezes buga mesmo. Nossa, que bagulho estranho, né? Tipo, eu nunca vi isso. E cadê? Cadê meu secreto? Você tá em Tóquio Gol? Você tá em aonde? Eu tô no... Kimera? Não, no Search Online já viu. Já passou, mano. Nossa, tá... Já passei. Calma aí, velho. Calma aí, espera um pouco. Espera um pouco aí, mano. Gira mais não. Põe a testar o negócio. Não, é porque... Não gira mais não. Não gira mais não. Tô falando, velho. É que é sério. Tem um bug aí que você ficou girando demais. Para de vir. Ah, beleza. Não, não, não. Não, pode ficar pra você. Aí, peguei, boa. Pegou, eu tô chegando aqui. Tô chegando aqui. Mano, eu já tô com 10 secretos aqui. Você tá com quantos? Mano, eu tô com vários aqui. Sei lá, mano. Fala a verdade. Eu tô com vários. Tô falando sério. É porque realmente eu abri o inventário ali. Sumiu a notificação. Nossa, você já chegou aqui em mim. Cheguei, mano. Você tá brisando aí? Não, eu tô girando só que... Aí, dropou, boa. Dropou, dropou, dropou. Mano, tá lagado pra mim. Tipo, eu dou dois giros e só conta um, tá ligado? Mano, se eu pegar a divina aqui, acabou pra você, né? Opa. Aí, peguei aqui também. Esse vídeo não acabou. Peguei aqui também já. Não, divina aqui é tipo um instruindo, tá ligado? Ah, eu quero só um divino então aqui pra ficar maneiro. Opa, já veio mais aqui, mais dois. Veio divino? Não, calma aí. Mano, eu girei tipo na outra ilha e o giro foi tipo da ilha passada. Tá muito bugado pra mim. Então não veio. Não veio, não veio. Tô aqui de novo. Vem agora. Você tá aqui. Percebi. Mano, esse aqui demora geralmente, viu? Sim. Aí veio pra mim. Aí veio pra mim também. Olha isso, tipo, veio atrasado pra mim. Tipo, com o povo vem tá pequeno, mano. Ai, chora, chora, noob, chora. Mano, é sério, meu amigo. Chora, noob, chora. Ah, olha que cara tá virando ele a passada, mano. Chora, noob, chora, noob. Mano, o cara tacou todo o azar dele pra mim, velho. Chora, noob, chora. Ah, noob, noob. Já tá com a skin de noob, noob. Amigão, você vai perder isso aqui. Chora, noob, chora, noob. Fica em paz, noob. Você vai perder com o divino na boca. Eu vou chegar no penúltimo mapa e ainda vou pegar um divino. Nossa, velho. Você não acredita. Veio divino, GG. Acabou o vídeo, mano. Veio divino, sim. Eu tô vendo o chat aqui, amigo. Pra mim tá aparecendo. Não perguntei? É, eu tô falando, então. Mas eu vou pegar o divino. Eu peguei divino. Ah, acabou. Mas pera, tem chance de eu pegar ainda também? Ou é cinco minutos de vídeo que vai dar? Não, não, não. Vai, vai. Vamos continuar, mas porque eu tô ganhando. Você tem um divino. Se eu não pegar divino, já era pra mim. Basicamente é isso. Mesmo se eu chegar no último mapa. Mano, eu peguei um divino, velho. Ô, isso aqui nunca aconteceu comigo, tá bom? Isso aqui no Sabe Amudo nunca aconteceu. Ah, você também tá pagando o jogo aí. Tá pagando. É, tá ligado, né? Mas, amigo, tem boys, mano. Tá ligado. Aí, galera. O cara tá pagando o jogo, velho. Pra ganhar. Ah, mano. Tem que fazer. O cara não tem só as maneiras. Mano, se eu pegar um divino de um mundo maior, é mais valioso, né? Óbvio. Não, é um divino é divino, amigo. Não, acho que não. Se não, é só voltar pro Super Island de lá e ficar pegando os divinos. Opa. Mas é mais fácil? É óbvio. É muito mais... Não, mas é muito mais fácil? É. Ah, então pode ser. Vai, então. Se tu super é um divino superior, tu ganha, então. Não, é. Porque, pô. Já é. Se não, eu volto pro primeiro mundo ali e fico tentando sempre no primeiro mundo. Tá certo, tá certo, amigo. Tá certo. Opa, já peguei aqui também. Ah, eu tô roxando ilha. Tipo assim, em ilha você vai perder, mano. Mas... Mano, será? Sim, porque eu tô... Eu tô em slime. Eu tô em slime também agora. Te alcancei de novo. Você chegou agora e eu já tô saindo. Falou. Cheguei agora. Calma, calma. Ah, o Batman eu pego aqui, o Batman. Mano, se eu te falar que eu não tinha ele nem na minha conta principal, ele não vinha pra mim. Opa, peguei mais um secatinho. Esse foi o meu primeiro divino, mano. Sério? Sério. Mas foi ele fácil? Não, eu peguei na época que... Tipo assim, fácil não, mas eu fiquei uns dias girando lá. Opa, já veio, amigo. Eu te passei. Não passou não. Ah, não. O cara veio junto comigo, mano. Passou não, noob. Mano, os deuses vêm fácil pra mim, mano. Falei, ó. Já veio com um giro só, mano. Já veio? É que eu vou pegar o divino daqui. Eu esqueci qual que é o divino daqui. Não vai, não vai. Vai aparecer um chat aí pra você se eu pegar o divino? Porque o meu chat está desativado. Sim, sim. Pra mim aparece, pra mim aparece. Pô, você tá bugado no chão aqui. Como assim? Tá bugado ali. Mano, tá todo bugado. Você tá no mundo anterior pra mim. Opa, falou. É, pra mim você tá aqui no que eu tô. Aí, você pegou ali. Falou, noob. Mano, meu amigo, o bagulho aqui não tá dando pra não. Ele tá tudo lagado. Falou, noobão. Falou? Que isso, amigão. Que isso, amigão. Falou, noob. Não, o Sobe ao Mundo, ele destrói amizades, né? Mano, é porque você pegou o divino, cara. Você roubou, velho. Não, eu roubei não, amigão. O jogo me deu a minha sorte. É diferente. Mano, e você chama isso de sorte? Sim. Ué, pegar um divino em um vídeo não é sorte? Não. Por que não? Porque eu vou pegar o Curse de... Mano, você parou pra pensar que a gente tá fazendo o Sobe ao Mundo com 59 mundos? Agora que eu lembrei disso, velho. Nossa, verdade, amigo. Você lembra que... É, vamos botar até o Mundo 40? Vai, beleza, pode ser. 40 é qual? Dá uma olhada aí no mundo. Ah, não? Olha você aí, amigo. Mano, pior que eu tô de boa aqui, velho. Eu também tô de boa aqui, amigo. Eu não quero... Ai, veio, nossa. Pô, esse mundo aqui não gosta de mim. Eu acho que dá pra ter mais ou menos uma ideia. Eu acho que a gente... Tipo assim, depois... É, sei lá. Se a gente tiver na dúvida, ó. Eu tô indo em The Hole aqui. Se a gente tiver uma dúvida em que mundo a gente tá, a gente pode, tipo, falar. Pô, vamos os dois parar de girar pra ser justo. E olhar. Pode ser, pode ser então, vai. A gente não tá, tipo, muito empensado, eu acho. Eu tô Ninja City, eu tô Ninja City já. É, mano, não quer dropar e tá lagado pra mim. Eu giro pra você. Opa, falou. Tipo, eu giro e o giro conta, tipo, duas vezes, só que vai uma só, entendeu? Mano, não. É, mas é isso aí, amigo. Entendeu? Não, isso aí. Orca Prison já é o quê? Acho que é Mundo 26 por aí já, mano. Pô, calma aí. Eu peguei? Não, eu peguei do mundo. Eu acho que realmente... Eu acho que realmente Orca Prison é Mundo 26, cara. Pô, amigo, você que tá na frente aí, vê aí pra nós qual mundo que é, amigo. Pô, mano, eu não tô muito afim. Eu acho que, na verdade, World of Games, que é 20... Ou é 19? Ah, mano, tô confuso. Confere aí, amigo. Não vou conferir, não vou. Mano, você tá pegando muito sequência pra mim. Mano, você tem Divino, cara. É, eu tenho Divino. Mas pra mim tá lagado, mano. Não perguntei, velho. Ai, que cara... Nossa, que lixo. Eu preciso pegar Divino, cara. Mano, não, você não vai pegar Divino, amigo. Opa, dropou. Pior que eu acho que eu vou, mano. Não vai, amigo. Pior que eu acho que eu vou, velho. Você não vai ter essa sorte. Tô sentindo. Mano, você tá pegando muito, velho. Eu tô vendo o chat. Sim, eu tô pegando... Girando uma vez e vindo. O Divino, eu acho que foi a minha última sorte, tá, amigo? Mano, eu acho que, tipo assim... Foi pra compensar a sorte que eu tô tendo agora com o secreto, velho. Exatamente. Então... É, mas mesmo assim, tem que pegar Divino. Então, por enquanto, tô ganhando. Não, você tá safe, safe. Eu tô safezão. E, calma aí. No caso, eu teria que chegar na ilha que você tá, né? Então, tipo, chega na ilha 40. Aí você ficaria girando na ilha 40 até eu chegar na ilha 40. Isso, exato, óbvio. Beleza, então, beleza. Eu vou ter chance ainda de pegar um Divino, é. Beleza, então, é isso. Mais difícil, difícil demais, né? Mano, é, Divino... Não, mano, eu não sei, velho. Porque a sorte que você tá aí, eu não sei se é tão difícil. Opa, veio agora. Finalmente. Mano, aparece, tipo, muito antes pra mim ali do que dropar na minha tela, velho. É muito bugado. Pera, dá uma olhada aí no mundo. Não. Ô, para, amigão. Você tá lá na frente. Aí, dropou com um giro só, boa. Eu tô na cidade ninja agora, só pra ter noção. Sério? Exatamente, mano. Eu tô chegando agora. Mas é que agora parou de vir aqui, então, não dá pra vacilar. Ah, que bom, então. Aí, ó, veio agora pra você, que você tá falando aí. Veio agora. Mesmo assim, The Abyss. Ah, eu tô em... Oxe, eu já passei Destiny Eyes, onde? Como assim, Destiny Eyes? Mano, eu já tô no bagulho de Rekin, hein, mano? Que mundo que é? Eu tô no... Não sei. É o The Abyss. Pô, eu acho que eu já tô no... Calma aí, deixa eu conferir aqui. Tá no 40 já. Porque eu realmente... Eu realmente tô achando que eu tô... Nossa, aí você passou muito rápido pro 40? Não, eu não tô no 40, não. Eu tô no... 36. 36. Meu Deus do céu. 36, mano. Mano, você passou muito rápido. Pior que foi, 36. Aí veio boa, Jimmy aqui, dropou. Caraca, mano. É, 36, né? Então é... Eu tô aqui no próximo 37. Eu tô aqui no 29. Meu Deus. 29. Eu tô no 36. Amigo, você tá muito na minha frente, mas muito. Pior que eu tô, velho. Veio o secreto aqui, tô no 37 agora. Vou contando assim. Assim que você pegar no 40 agora, então, você vai ter, tipo, muita chance de pegar um Divino, hein? Mano, o problema é que os Divinos daqui já é mais high tier, né? É. É bem mais difícil, mas também se pegar ganhou. Aí, ó. Mano, tipo assim, eu tô em Land of One. Peraí, aqui eu acho que já é o 40, né? Opa. Eu sei. Confere aí. Vou ver aqui. Vou perder tempo. Não, eu perdi tempo aqui vendo o mundo que eu tava, amigão. Tá justo, tá justo. Aí, peguei mais um. Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. Mais um, então. Vai, vai. Mais um. Mano, você passou, tipo, muito, muito rápido. É. Trinta e nove. Caraca, você já teve sorte assim? Pior que já, mano. Mano, eu mesmo não tô tendo não, amigão. Tá difícil aqui pra mim, tá bom? Cara, eu queria só um divininho aqui, só de brinques. Mano, é. Mas o divino aí, tipo, deve ser muito mais difícil do que o que eu peguei. É, bem mais difícil. É, tipo, bem... É muito. Bem improvável. Mas, pelo menos, eu já fico satisfeito em saber que eu ganhei em chegar primeiro e você vai ganhar por ponto. É, não. Eu vou ganhar só o meu mundo, né, amigão? Vamos lá. Mano, tipo assim, é o público que decide, mano. Não, 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 não. Quem ganhou pode ter sido tanta pessoa que passou os mundos tudo e chegou em primeiro ou o cara que apenas cagou de pegar um divino fácil. Não, então vamos fazer o seguinte assim. Ó, então é o seguinte. Se eu chegar aí, vai dar meio que um empate. Porque você chegou primeiro, você completou os mundos primeiro. Ó, eu cheguei primeiro, exato. Porém, eu teria ganhado em coisa. Então, tipo... Ó, já peguei secreto do mundo 40, mano. Você quer mais alguma coisa? Já poderia ir pro 41, ó. Podia continuar aqui, ó. Não, não. Calma, amigão. Calma. Vai ter pressão divinozinha aí. Vou tentar pegar aqui, galera. Mas vocês sabem que, obviamente, que eu ganhei. Mas é... Não, não. Ok, isso, amigão. Não, eu tava falando sobre empate, o cara tá falando que tá ganhando. Não, tá bom. Empate. Se você chegar aqui, empate, então. Pode ser? Porque, mano, a chance de eu pegar um divino aqui agora é muito improvável. Tipo, muito. Se eu pegar, eu ganhei. Mas, tipo, no mundo superior, eles não têm chance de pegar um divino, tipo, de uma ilha inferior? Eu acho que tem. Não, é... Tiraram isso. Mano, você tá no passado, velho? Não, não tiraram, mano. Você tá no passado. Na última ilha lá, você pega... Você não... Mas você não... Mas você não pega os iniciantes, não, cara? Não, não. O iniciente, não. O iniciente, não. Ah, senhor, eu tô falando. É, você pega um anterior, tipo, é dois divino, tá ligado? Só que eu nem lembro do 40 aqui. Não, tem chance, mas mesmo assim, mundo 40 já é um pouco avançado. Já não é tão fácil quanto o Brit Ninja. É, isso aí, isso é verdade. Inclusive, eu tenho que ver que mundo eu tô aqui, né? Calma aí. Tô no mundo 37, amigo. Eu tô chegando. Ah, eu tô aqui no... Eu tô aqui no 40 girando aqui. Não vai vir divino, não. O 37, ele me travou. Ele não quer me dropar. É que é improvável. É que é improvável demais, mano. Eu nunca vi... Nunca vi eu pegar divino aqui, acho. Acho que eu não dropei. Não, eu peguei sim. Peguei sim, lembrei. Não, mano. O mundo 37 aqui não quer me dropar, amigo. Tipo, não quer. Só me travou aqui. Olha isso. Ah, mano. Você tem muita chance. Você tem muita chance. Eu tô girando aqui, tipo. Mas quanto de luck você tá aí pra... Tá girando agora? 51. 51? Ah, você tá com a mesma coisa que eu, mano. Eu tô com 51,5. Então, tá, tipo, tá bem justinho. Então, 51, acho que é o luck perfeito pra pegar secreto, hein, será? É, vai ver. Aí, 38 agora, amigo. Eu tô chegando. 38 já. Pior que eu acho que eu tô sentindo que quando você for chegar aqui, eu vou pegar um divino, mano. Passei histórico. Nossa, não fala isso, amigo. Passei histórico, mano. Você vai falar assim, ah, vou... Passei, hein? Aí eu vou pegar um divino. Mano, na moral, se você fizesse isso, realmente seria histórico. Ia ser histórico. Ia ser muito histórico. Aí, tipo, eu não saberia se eu ficaria triste ou feliz, tá ligado? Não, é. Eu acho que, mano, eu acho que ia ser uma surra, mas uma surra da hora. É, eu acho que pra quem tá apoiando isso, não é legal ainda. É que só se eu pegar, é que só se eu pegar, se eu pegar agora, vai ser chato, mas se você, tipo assim, pegar, quando você estiver chegando nessa ilha e não atravessar o portal e pegar antes, mano, aí... Aí seria muito histórico, mano. Você tá entendendo? Isso sim, eu nunca ia ver. Eu giro pra tu. É, eu tô pegando secreto demais aqui. Mas o que é a chance disso acontecer também? Ah, muito baixo. Então. Acho que é a chance... Você tá com essa sorte toda hoje? Mano, eu acho que é a chance da gente pegar um personagem Rivoli novo lá. Mano, é verdade, né? Tem um Rivoli, e se você dropar um novo Rivoli? Mas aqui não dá, é só no último. É só no último mundo, né? É verdade. É. A parte do último mundo lá, senão não dropa. Mano, eu tô chegando em você, tá bom? Ô, eu tô aqui no... Você chegou. Eu tô no 40. Eu cheguei, calma. Calma aí, você tem que pegar o... Não, eu tenho que pegar o daqui, pô. Ah, você tem que pegar o secreto, né? Ah, mas você pega rapidinho daqui, é fácil de pegar o secreto. É, então, eu já dei meu terceiro giro aqui e não tá vindo não, amigão. Será que é? Pior que é. Será? Pior que é. Eu não tô dropando, mano. Ô, meu Deus, a minha sorte acabou naquele divino. É, você pegou o meu e o seu. Peguei três agora, ó. Tá vindo seguido. Aí, ó, seguido. Tá vindo seguido. Mano, pra mim não dropa. Olha isso. Mano, aí, seguido de novo. Mano, na moral, se você pegar a divino aqui... Eu tô vendo. Aí, seguido de novo. Mano, olha isso, velho. Toda hora tá vindo, cara. Que isso? Toda hora tava vindo, velho. Não, calma aí, mano. Calma aí, não. Isso não é possível, não. Imagina, vem divino agora. Tipo, nossa, epa. Não, isso sim, ser histórico. Eu já que... Mano, para de... Mais secreto, ó. Mais um. Mano, pra mim não dropa. Caraca, agora eu tô achando que eu que tô bugado, amigo. Não tá bugado, não, mas... Tá com azar só agora. É, eu acho que muito, muito azar. Porque não é possível. A minha sorte acabou ali nos divinos. Aí, ó, mais secreto aí pra mim. Calma aí. Ah, não. Não é possível, porque aqui não vai dropar, mano. Olha isso, mano. Não quer vir, mano. Não quer vir. Caraca. Não vem nem pra mim, então? Só pra acabar com a raça dele? Não, não. Não vem, não, jogo. Faz isso comigo, não. É isso. Eu aqui gosto tanto de você, joguinho. Joguinho. Não, não, não. Mano. Divino vai vir, não, aqui. Aí, veio. Boa, 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 boa. Finalizou, finalizou, acabou. Beleza, beleza. Mano, assim... Então, e aí? Como é que ficou, amigo? Empatou? Empate, né? Empate. Empate, é. Eu cheguei primeiro e você ganhou a pontuação. Exatamente. E eu, pra falar quem tá mentindo aqui, ó. Cadê o Divino aqui que eu peguei. Rapidão. Ah, eu já vou vender teu seu secreto, né? Que não tem ponto secreto. Não tem, não tem. Aqui, ó, o bichinho aqui, ó. O vencedor aqui garantiu aqui, rapaziada, o empate aqui, ó. Nossa, peguei. Ah, pegou assim. Ó, esse aqui é histórico, hein, esse Divino seu aí, hein? Eu tô falando pra você que é. Esse aí é histórico, esse aí é histórico. Tô falando. Mas e, amigão, empatamos? Aham, peguei. Mano, quantos Divino você tem, amigo? Você tem todos? Passiva, oxe, lógico. Que isso, o cara, assim, é viciado. Inclusive, eu liberei um monte de conquista aqui também, mano, por causa disso, que eu não tinha pegado no mundo passado. Aí o cara aproveitou pra fazer as conquistas ruins dele, galera, ó. É, que isso, amigão, que isso. Olha bem aqui pra você, ó, olha aqui, olha aqui. Olha exatamente pro Divinozinho aqui, ó, que garantiu um empate, amigão. Bem feio. Olha pra ele. Não, feio não. Ele, ele é seu pesadelo, você vai dormir pensando no melhor. Nossa, bom, você não tem ideia, né? Eu vou pensar tanto, velho. Vou pensar tanto nesse Divino. Esse aqui vai ser seu pesadelo durante um bom tempo, amigo. Você vai dormir pensando no melhor. Nossa, pior que na época que tinha os Divinos, né, que eu queria pegar muito, Mewtwo? Mano, eu peguei sabe qual? Foi o... Nossa, esqueci o nome dele agora. Não, antes. Deixa eu ver. É, foi outro. Na época não tinha o Red Bat ainda. Era o... Não, era o cadê, cadê? Hernando. Nossa, eu nem lembro que divino é esse. Você tem ali? Nossa, é bem... Pior que eu acho que eu não. Porque eu fiquei tão bravo com ele que eu excluí ele, mano. Caraca. Não, e hoje em dia, tipo, divino virou secreto, né? Basicamente. Ah, divino hoje em dia é de boa né, mano? Era o... Acho que era o secreto de antigamente. Não, é que secreto antigamente era mais difícil que divino, mano. Muito mais difícil. Mas o secreto antigamente era tipo o osso do osso mesmo pegar, né, mano? E eu acho, mano, eu arrisco dizer que o divino de antigamente é o personagem Rivlin de hoje. Hum, será? Cara... Mano, é porque o Rivlin, tipo, eu vi o pessoal lá girando, tipo, 2 bilhões e não pegando, né, mano? Não, mas é porque hoje em... É que eu vejo em dia, mano. Tinha gente que girava 7 dias e não pegava secreto antigamente. Tem ideia? Ou isso é ver... Tipo, lá no início, né? No primórdio do... É... Mano, por exemplo, na atualização de Tóquio Go, eu fiquei 7 dias e não peguei, mano. Não peguei secreto. 7 dias direto girando. Então, assim... É, hoje em dia está com o giro. É, por exemplo, 2 bilhões de estrelas em 7 dias eu acho que você gira, né? Não, 2 bilhões... Não, cara que não, mano. Mano, com o boot open... Não gira, amigo. Não gira. 2 bilhões, não. 24 horas por dia? Pô... É, fica a dúvida aí. Agora eu não sei não, mano. 24 horas por dia por 7 dias? É porque não tem mais cooldown, né? Então é multi open, multi open, multi open, multi open, multi open, multi open. Exatamente. Não sei. Foi o que eu pensei agora. Então, tipo, seria Insta, tá ligado? É, não sei. Fica aí a dúvida. 3... 3 mil, 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 3... Durante, tipo, 24 horas, durante 7 dias. Então... É, talvez, hein, mano? É, não sei. É, não sei. Tá aí. Tá aí. Fica um questionamento. Acho que não. Acho que 2 bilhões. Acho que 2 bilhões, não. Mas 1 bilhão e pouco. Acho que 1 bilhão. É, 1 bilhãozinho ali. Eu acho que bate, amigo. 1 bilhão, acho que bate. Mas quem quer fazer a conta aí, faz aí, né, mano? Mano, é muito difícil, porque nessa conta teria que ser o 24 horas perfeito, tá ligado? Ninguém faz isso. A internet cai, desconecta ou vai jogar outro jogo. Acho que é difícil fazer esse teste, né? Nessa conta aí, você tem quanto de giro? Mano, eu tenho 1.23B. Ah, não. Você já ficou muito mais do que 24 horas girando, amigo. Acho que não, mano. Durante 7 dias, você... Não, não, não. É que 7 dias direito com... É, não sei, não sei. Não dá, amigo. É, não dá, não. Não dá. 1 bilhão é muito... Não, 1 bilhão. É que eu perdi a proporção de bilhão, velho. Perdeu, perdeu, amigo. Eu percebi. É porque eu perdi a proporção, é... Eu acho que vai, tipo, uns 40, 50 milhões. Fala aí, galera, nos comentários, quantos que vocês acham que dá pra girar de estrela em 7 dias, 24 horas, sem perder nenhum tempo, literalmente, girando com o negócio de time, sem cooldown, então você vai ficar toda hora fludando multi-up, multi-up, multi-up. Me diga aí, nos comentários, quantos vocês acham. Fica dúvida aí pra galera. Fica dúvida, né? Fica dúvida. Taca aí, taca aí pra gente, rapaziada. É isso. Então vamos contentar aí com o empate. É, empate. Com o seu pesadelo aqui, né? Com o seu mini pesadelo. Bom, nem ligo. É, tamo junto, galera. Se inscreve aí nos nossos canais, né? Se inscreve aí, deixa o like. É, se inscreve aí, tamo junto. Valeu, fala aí. É, falou, falou.